Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa A Verdade em Foca aqui pelo canal Alta Cidade TV, a TV web de Porá. Realmente é um prazer poder estar com vocês neste programa. E aqui ao meu lado hoje está o nosso entrevistado, o Magno Borges, ele que é lutador de taekwondo, hoje já tem aí a graduação de mestre. Nós vamos saber primeiramente quem é Magno Borges. Magno, seja bem-vindo ao programa A Verdade em Foco. Vamos primeiramente saber para os nossos entrevistados quem é Magno. Rapaz, primeiramente quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui divulgando mais uma vez o nosso esporte. e agradecer pela oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre quem é o Magno. O Magno é um atleta, um aluno, um menino que aí no ano de 94 iniciou o taekwondo aqui na cidade de Porá, junto com o mestre Vanderlan. e onde surgiu o interesse de conhecer mais um pouco esse esporte, de buscar conhecimento, de competir e descobrir o que é realmente taekwondo. E assim surgiu, né, a vontade, aquele interesse em buscar sempre mais, né. Então esse início aí começou lá aos 14 anos, aquela vontade. Você foi porque gostava do esporte ou foi algo assim que te levou a fazer esse esporte por necessidade? Então, na verdade, eu comecei esse esporte aos meus 6 anos de idade, Celso. Comecei aos meus 6 anos de idade... Então não foi com os 14? Não foi com os 14. 14 foi com o mestre Vanderlan. Isso. E quando eu comecei com 6 anos de idade foi porque naquela época tinha pouca, né, poucos projetos ainda. Tinha, na verdade, futebol com o Arnold na época e tinha o taekwondo com o mestre Vanderlan. E nesse período minha mãe e mais meu pai, eles dois deslocaram e matricularam a gente lá, né. Eu, meu irmão, meu primo e a gente começou, em 94, a participar do taekwondo, né. E a partir desse momento aí eu continuei, né, a treinar e sempre buscar. E estou até hoje aí, né, nesse ritmo aí, hoje como professor, né. E continuo um trabalho aí social que foi passado para mim, né. E hoje eu estou contribuindo, né, com aquilo que eu aprendi durante esse tempo aí. Nós estamos falando aí do esporte taekwondo. Eu quero que você explique para nós o que é taekwondo. Nós sabemos que é uma luta, né, mas na verdade o que que vem aglomerar, né, assim, para a pessoa, o aprendizado dentro do taekwondo. O taekwondo, ele é voltado, vamos começar lá do início. O taekwondo, ele é uma arte marcial milenar coreana que tem como objetivo de ataque com as mãos e os pés como defesa, né. E o taekwondo, ele é voltado hoje, não só hoje, a gente vamos usar aqui o termo de que a gente usa até hoje, né. Eu mesmo sigo isso até hoje, esse ritmo. A hierarquia do esporte, a disciplina, o respeito, né, a perseverança, o conquistar, o buscar, né. O descobrir como é realmente essa arte é importante na vida da pessoa. O taekwondo, ele muda muitas vidas, ele tem hoje transformado muitas pessoas aí dentro do esporte. Então o taekwondo, ele é também um formador, né, de cidadão. É um formador de cidadão, esse é o foco principal, né. Hoje eu trabalho com um projeto social, né, em busca onde a buscativa maior da gente é a formação do cidadão de bem. A gente tem um projeto social onde a gente busca socializar aquele cidadão, aquela criança, aquele atleta que tá ali, às vezes, sem nada pra fazer, né. Na rua ali, vai lá, entra na academia, aprende o esporte, descobre como é que é e aí vai surgindo ali o interesse em participar, né. Eu sempre tô levando pra eventos, competições fora, né, pra tá interagindo e buscando o maior interesse dos atletas, né. No ano de 2019, que seja aí o ano passado, você esteve participando com seus alunos ali de algumas competições, né. Poderia falar pra gente como é que foi? Então, 2019, rapaz, pra gente foi muito importante a gente ter os resultados, né, que a gente teve no ano de 2019. A gente obteve muitos resultados positivos, né, em primeiras etavas, segunda, terceira, o campeonato brasileiro. Esse ano a gente teve um campeão brasileiro aí na categoria Ponsê, o Pedro César, menino de 14 anos, iniciou lá comigo, com 8 anos de idade. E em 2019 se tornou aí campeão brasileiro, né, na categoria dele, né, se consagrou no Centro Paralímpico de São Paulo. E também teve a Ana Eduarda, né, na mesma categoria, a categoria Ponsê também, só que sub-21, ela ficou entre as quatro melhores do Brasil na categoria dela. Então, assim, pra gente é importante porque são atletas e alunos de um projeto social que começou criança e hoje tá tendo aí o resultado, né, a gente treina bastante, cobre muito e, enfim, a gente trabalha muito pra isso, né. E todos os campeonatos, não só do Ponsê, mas também da Quirogui, que é a luta, a gente tem se qualificado, a gente tem se destacado nesse ponto das competições, né. Tanto que, devido ter muitas competições, esse ano de 2019 foi muito corrido, né, das competições, o calendário da federação foi muito cheio. Eu não conseguia acompanhar todos os eventos porque, assim, era praticamente todo final de semana, um atrás do outro, a gente tinha que estar saindo, viajando, deixando, deixando família aí, né, em casa, deixando seus afazeres pra poder estar acompanhando, então eu não conseguia acompanhar todos. Mas a gente teve um resultado avaliado por mim, eu creio que 90% de aproveitamento desse ano de 2019, né, ano passado que foi passado pela gente aí, a gente conseguiu bons resultados. E esse ano de 2020, com a graça de Deus, a gente vai estar buscando mais resultados positivos ainda. Marcos, nós sabemos que a árvore, quando ela começa a dar frutos, né, e os frutos são bons, automaticamente ali é jogado pedras, paus, né, pra poder derrubar o seu fruto. No ano de 2019, como é que foi a sua caminhada, assim, houve atropeiros, houve o parte, sem claro citar nome, de algumas pessoas tentando atrapalhar o crescimento de Marcos? Então, Celso, eu, por mim mesmo, assim, eu não vejo, graças a Deus, eu não tenho inimizade por ninguém, né, a gente faz um trabalho transparente, tanto pra que os nossos atletas, nossos pais que acompanham diretamente o projeto, enfim, todos aqueles que acompanham de perto e sabem a forma que a gente trabalha, veja que aquilo que a gente faz, a gente faz da maneira correta, né, a gente não... Mas graças a Deus eu não tenho que reclamar, não tem nenhum, assim, que citar que alguém tentou... Porque nós sabemos, Simagno, eu tô te perguntando, porque no esporte, de uma forma geral, sempre tem alguém que é puxar o tapete do outro. Isso, sempre tem, realmente, realmente sempre tem mesmo, né, Celso, a gente acompanha de perto, a gente vê muito disso aí, mas igual eu já te falei, assim, a gente, se tem essa pessoa, se tem esse, né, esse desejo de puxar, né, ou de derrubar, eu acho que o sol nasce pra todos, né, e a gente tá aqui pra fazer um trabalho, eu já venho já há 10 anos, né, esse ano 2020, agora a gente já vai passar 11 anos de trabalho social na cidade de Iporá, é tanto que todas as academias de Iporá, projetos sociais de Iporá hoje saiu daquele mesmo espaço onde eu dou aula, né, treinaram comigo, né, aquele que falar que não treinou comigo aí, eu acho que pode vir falar aqui, porque eu sei que treinou comigo, todos treinaram comigo, foram parceiros meus de academia, né, treinaram lá, foram alunos, e alguns até treinaram junto com o mestre Vanderlan na época do mestre Vanderlan, e parou por um período, mas logo após voltou, voltou a treinar comigo, porque eu já tinha dado continuidade naquele projeto, e, enfim, hoje são árvores, igual o senhor falou, e também que estão já, né, contribuindo também com o trabalho social, e mostrando o que é o Taekwondo, da maneira deles, que eles aprenderam, né, mas de certa forma eles estão contribuindo também. Nós vemos que você tem uma aluna, a Marta, né, que a Marta também é um destaque, né, no Taekwondo em Iporá. Isso, a professora Marta foi uma das alunas também, que treinou comigo, faixa branca, iniciou comigo, né, hoje até agora nesse exame de faixa 2019, na Federação Goiânia, ela fez exame de faixa também, para a graduação faixa preta, então hoje ela é consagrada realmente, uma professora faixa preta, né, porque o Taekwondo a gente tem umas limitações assim, é, o professor, a gente não pode chamar de professor se ele não tem uma formação, por exemplo, faixa vermelha, ponteira preta, ele é um, de Oku Nisan, chamado em coreano, auxiliar do professor, ou seja, ele não é professor ainda, né. Ele é auxiliar. Ele é auxiliar. Então a Marta ainda, ela não era professora, né, então agora esse ano de 2020 ela vai exercer a função como professora, faixa preta, primeiro dano, né, da mesma forma que eu tenho lá o aluno, o atleta Rodrigo Carvalho, que atua como professor, né, auxiliar do professor lá no colégio militar. É, ele era ponteira preta também, faixa vermelha, ponteira preta, fez o exame de qualificação para primeiro dano. Então esse ano de 2020 ele já vai atuar como professor, faixa preta, primeiro dano. Então é assim, a gente tem algumas elevações, né, de graduações e segmentos, né, de graduações para que possa aquele aluno dar aula, né, nos projetos. Pois é, e a questão dessa troca de faixa, ela demora quanto tempo? Tem um tempo específico, né, para a pessoa ou vai do desenvolvimento dela? Sim, hoje é avaliado, Celso, hoje mudou muito, né, o nosso esporte hoje ele modernizou muito. É, alguns anos atrás, vou dizer aí há 10 anos atrás mesmo, o meu exame de faixa para primeiro dano. Foi o dia todo, o exame de faixa era cobrado desde a faixa branca até a sua graduação normal, era cobrada todas as técnicas, isso era um dia inteiro de avaliação técnica, defesa pessoal. Se você realmente tinha que mostrar aquilo que você aprendeu, que você, durante esse tempo, você dedicou e, enfim, você tinha que mostrar tudo aquilo que você tinha de conhecimento, né. Hoje, o exame de faixa ele é avaliado com técnicas de mão, técnicas de pé da mesma forma, só que porém um período menor. Não tem aquela tanta, aquela tanta cobrança igual era antigamente, né. Hoje já é mais suave, o exame de faixa é mais considerado, mais tranquilo, né. Então é tranquilo hoje em dia, não é tão puxado igual antigamente, não. Tá bom, pessoal, nós estamos aqui batendo um papo com o atleta Magno, ele que é professor de Taekwondo, né, agora já com a graduação a mais. Você vai saber que graduação é essa logo após aqui os nossos cooperadores no programa A Verdade em Foco. Excelência em duas rodas na cidade de Iporá é com a Mariano Motos, que há mais de 30 anos atende no mercado em serviços de manutenção mecânica e conta agora também com lava jato. Na Mariano Motos você encontra pneus, capacetes, escapamentos, óleos e outros acessórios que turbinam a sua moto. Mariano Motos, uma família trabalhando para atender a sua. Mariano Motos fica na rua Bahia número 132 no bairro Mato Grosso em Iporá. Fones 643674-3302 e 643674-5436 e WhatsApp 98407-6917. Eu disse Mariano Motos. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H número 220 no bairro Mato Grosso em Iporá, 3603-1847. Rodocar Auto Posto, na rua H número 182 no setor Bela Vista em Iporá, Goiás. Fones 643674-6369 e 3674-1188. Doutor João Francisco e advogados associados trabalhando pelo direito. Na Avenida Pernambuco, telefone 3674-2435 e 3674-4403. Publicidade e eventos é com a MasterSom. Está precisando de publicidade de carro de som? Fale com a equipe da MasterSom. MasterSom, qualidade e eficiência no que faz. A MasterSom tem trio elétrico para carreatas, cavalgadas, procissões, som para porta de loja, aniversário, casamento, leilões e muito mais. MasterSom conta com uma frota de carros para atender Iporá e região. MasterSom, WhatsApp 6499207-3755. Aproveite a promoção de aniversário do Avistão Supermercado para comprar economizando neste final de ano. No Avistão Supermercado, você compra a carne com um preço especial e tem também frutas e verduras. A Avistão Supermercado fica na Avenida 24 de Outubro, número 382, no centro de Iporá. Fone 3674-3129. A Avistão Supermercado com promoção durante todo este mês de dezembro. Pois estamos de volta com o programa que é a Verdade em Foco. Na saída de bloco aí eu falei sobre uma graduação aqui do atleta Magno, né Magno? Você teve uma graduação agora, agora você era professor, agora é mestre no ano de 2019 também. Teve essa alegria de receber esse título. Então, Celso, ano passado, 2019, rapaz, nós tivemos aí todo ano, na verdade, mês de dezembro, mês 12, a gente tem aí o exame de faixas pretas, exame de graduação pela federação. É montado o cronograma e feito uma banca de mestres e grãos mestres, né? Que são os mestres mais graduados, né? Que a gente tem aqui no estado de Goiás. E é feita essa banca para poder fazer uma avaliação. Se aquele professor está hábito e preparado para pegar a tal graduação, né? A buscada, né? Eu me inscrevi esse ano de 2019, ano passado, me inscrevi para fazer essa formação, fazer essa prova, esse teste de graduação, para que fosse avaliado se estava hábito a pegar essa graduação. E me inscrevi, não só eu, mas também tinha o mestre Jânio, que fez a graduação para quinto dano, que o mestre Francisco fez para sexto, o mestre Wendel fez para quinto, e o professor Marcelo também, que era terceiro dano, a graduação igual a minha. O senhor foi para o quarto dano? Isso, a gente, eu e o professor Marcelo, a gente era terceiro dano, a gente fez o exame de faixa para ver se a gente conseguia pegar a graduação de quarto dano. E foi avaliado naquele dia, foi no dia 7, no sábado, foi avaliado, a gente apresentou as técnicas, o que foi puxado, o que foi passado para a gente. E a gente conseguiu aí êxito na prova, a avaliação que a gente apresentou. No finalzinho da tarde foi avaliado e parabenizaram a gente que estava hábito a fazer, que a gente tinha feito aquela prova e que a gente realmente tinha esse conhecimento de que poderia graduar. Aí, se o resultado sai uma semana depois, a gente fez essa prova e na semana seguinte saiu o resultado, que todos aqueles professores e mestres que estavam fazendo ali a sua graduação superior ali, foram aprovados nessa prova de qualificação lá. E graças a Deus eu tenho só a agradecer, rapaz, porque assim, durante anos a gente vem treinando, batalhando, mostrando resultados perante competições e exame de faixa. A gente sempre quer mostrar algo voltado realmente para a arte marcial, aquele ritmo que segue até hoje, né? A gente permanece ainda, né? Então a gente simplesmente foi lá, eu fiz a minha parte que foi mostrar aquilo que eu aprendi, né? E foi avaliado e graças a Deus consegui aí a graduação de quarto dão, hoje eu sou mestre de taekwondo pela Federação Goiânia. Pois é, nesse ano de 2019, realmente, para a cidade de Iporá, foi muito bom, além do esporte, né? Nós tivemos aí a participação de alunos ali do CPO Osório, né? Que estiveram na China participando de Olimpíada de Matemática. Tivemos também agora, no finalzinho do ano de 2019, um aluno daqui de Iporá, né? Que esteve participando também de uma Olimpíada Literária, né? E conseguiu ali ser campeão. Então em Iporá ele tem sobressaído, né, Magno? Em várias áreas, apesar do patrocínio, vamos dizer assim, né? Ser pouco. Para esses alunos foi uma luta até sair fora. E na questão sua, como professor, aí agora como mestre, nesse ano de 2019, como é que era a participação financeira para você dar essas aulas? Celso, a questão de patrocínio. Essa é uma realidade que a gente vê, vir Iporá, não só Iporá, eu acho que está de Goiás, o Brasil inteiro, é muito difícil, não é fácil. Porque a gente tem batido na mesma tecla há anos e anos, essa busca ativa, né? De conseguir uma bolsa, de estar levando esses atletas, porque Iporá tem, cara. Iporá tem atletas natos aqui de Iporá. O que falta é o quê? É um pouco mais de incentivo, né? Eu sei que as coisas andam difíceis para todo lado, não é fácil para ninguém. Mas eu também, assim, eu tenho só que agradecer. Eu, graças a Deus, eu sou bem recebido aonde eu vou no comércio local de Iporá. Agradeço todo o comércio local, porque, assim, onde eu vou eu sou bem recebido. Até porque, igual a gente estava falando, eu sempre demonstro e sempre gosto de mostrar a transparência do nosso trabalho, né? Os resultados, a gente está sempre postando em rede social, está sempre divulgando com os meninos no jornal. Então, assim, eu só tenho que agradecer. A gente tem dificuldade e tem igual qualquer outro. Não é só minha realidade aqui em Iporá, né? Na federação também a gente tem essa dificuldade lá. A própria federação tem a dificuldade deles. Igual o ano passado a gente foi pro brasileiro. Os meninos classificaram pro brasileiro, mas e aí? Classificou. Mas cadê verba pra ir? Aí pra eles participarem do brasileiro, eles têm que pagar. Eles têm que pagar ônibus, eles têm que pagar alimentação, têm que pagar estadia. Então, ou seja, aquele atleta não tem uma bolsa atleta ainda, né? Pra que bancar, pra curtear esses custos. Então, acaba a gente tendo que partir pra onde? Comércio local, né? Pedir patrocínio. Prefeitura ajuda muito. Entende? Eu só tenho a agradecer, na verdade, aqui, vou citar a prefeitura pelo fato de que eles realmente me ajudam muito. A primeira dama, até a madrinha e ela, como a madrinha do projeto da Econômica, pelo fato de ela nunca medir o esforço pra poder ajudar a gente, né? Então, a Raíza, eu só tenho a agradecer a ela. Eu sempre agradeço e nunca antes agradecer porque é o pouco que faz já é muito pra esses meninos, pra essas crianças que estão lá treinando. Então, é o pouco que você faz já ajuda demais, né? Então, eu só tenho que agradecer, cara. A gente tem buscado sempre, o pessoal tem sempre apoiado e ajudado muito a gente com o projeto, né? E eu só tenho que agradecer mesmo. A gente tem dificuldade, mas acho que sem a dificuldade a gente não tem aquele gostinho, né? De falar, não, eu corri atrás, eu consegui, né? Então, isso é o sabor da vitória, é em cima disso aí. E os projetos pra esse ano de 2020? Projetos pra esse ano de 2020, a gente quer dar seguimento no projeto, a gente quer, na verdade, aumentar os projetos nas escolas, né? E hoje já temos aí o Colégio Militar, já tá hoje com o professor Rodrigo, né? Tá trabalhando no Colégio Militar. Tem o professor Hugo Paulo, que tá desenvolvendo um trabalho lá no Colégio Odilon, né? Tem o professor Fábio Júnior, que ele é de Diorama, ele desenvolve um trabalho social na cidade de Diorama. Tem também o professor Edevani, que tem também um trabalho lá na cidade de Amorinópolis. Então, assim, a gente tem expandido o trabalho. Já tinha essa expansão desse trabalho, desse projeto, né? Antigamente, aí, na... Quando o mestre Wanderland já puxava. Então, já tinha um trabalho em todo o Oeste Goiano, Mato Grosso, afora aqui, tudo tinha esses projetos. Deu uma caída, né? Devido ao Taekwondo ter dado uma queda, mas hoje o Taekwondo tá bombando, ele tá em alta hoje novamente, né? Porque todo mundo buscou mostrar um pouco do seu... do que você aprendeu e contribuir, né? Então, hoje a gente tem um trabalho bem grande na região. E só o Iporá nós temos aqui com a Keila, com a Marta, com... São cinco projetos, juntando com o que eu trabalho. Então, Iporá hoje, em peso, tem aí os projetos sociais aí que a população pode buscar, né? E pode estar matriculando seus filhos aí, pra que eles façam um esporte, né? E essas pessoas que queiram matricular os seus filhos, devem procurar onde, Márcio? Então, a gente tem um projeto lá no Serviço de Convivência, que é o antigo PET, né? É... Lá o projeto onde eu trabalho lá e... Pode estar procurando, procurando por mim lá mesmo, a gente vai estar fazendo a matrícula desses alunos, né? Que procurar. Tem o Seconde, tem a professora Marta também, que eu creio também que deve estar procurando eles, né? Pra que possam estar fazendo suas matrículas. Tem o professor Rodrigo também no Colégio Militar, que é... é... propriamente pra os alunos do Colégio Militar, aquele pai que quiser escrever, né? Seu aluno, seu filho lá no colégio, é só procurar a direção do Colégio Militar, que eles vão estar escrevendo ele nas aulas de Taekwondo lá, também. Que eu também acompanho lá o Colégio Militar junto com o professor Rodrigo. E o professor Hugo, Hugo Paulo, que ele é... desenvolve um trabalho social com Taekwondo também lá no Colégio Odilon. Então, isso também é diretamente tratado com ele, pode procurar ele também, que ele vai estar fazendo a ficha lá e escrevendo aquele aluno que queira participar do projeto. A Federação Goiânia de Taekwondo já fez alguma... vamos dizer assim, alguma tabela já pra lutas, pra competições, melhor dizendo, nesse ano de 2020? Ou geralmente se faz no início do ano? Então, o calendário, na verdade, da Federação, ele vai sair ainda em fevereiro ainda de 2020. Isso, ele já... geralmente eles já propõem o calendário pra 2020. Até porque a Federação depende da Confederação Brasileira também, que devido os eventos da Confederação, é que a Federação pode, né? Através daquele calendário da Confederação, a Federação Goiana coloca suas competições dentro daquele calendário pra que não choque, né? Evento com evento durante o ano. Então, possivelmente em fevereiro vai sair aí o calendário 2020. Agora, o que que o Magno Atleta almeja nesse ano de 2020? Rapaz, o Magno Atleta esse ano de 2020 vai almejar buscar sempre o melhor pra esses atletas aqui de Porá. Hoje eu não sou competidor mais, mas eu sou um professor aqui atuante, busco sempre estar com os meninos, com o pessoal, acompanhando de perto, né? Acompanhando os erros e os acertos, né? E a busca ativa da gente pra esse ano de 2020 é sempre melhorar, né? A gente, a busca ativa é sempre evoluir, buscar conhecimento, buscar evoluir, buscar sair da mesmice. Pra 2020, com a graça de Deus, a gente vai buscar isso aí. Com toda mudança de ano, né? Chega ao final do ano, o próximo ano, a expectativa é de um ano melhor. Então você tem essa esperança, assim, nesse ano de 2020, um ano de muitas realizações, né? Um ano da participação maior da comunidade nesses projetos, né? Que tanto você, como as outras professoras têm desenvolvido aqui na cidade. Tem sim, essa é a busca ativa da gente. Não só minha, mas eu acho que da grande maioria dos professores é que a gente vai estar buscando isso aí pra população de Porá. Magno, quero te agradecer, né? Por estar aqui conosco, ter aceitado o convite, estar participando aqui do programa Verdade em Foque, estar sempre trazendo pessoas da nossa cidade, pessoas que fazem a diferença, né? Em todas as áreas. E você, na área de esporte, tem se destacado, né? Meus parabéns pra você, pros seus alunos, né? Pra sua equipe que tem feito de tudo para que, realmente, o Taekwondo e Porá sejam reconhecidos, não só no estado de Goiás, como no Brasil todo. Celso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e expressando um pouco do que é o Taekwondo, o que é o nosso esporte aqui na nossa cidade, né? E esse ano 2020, você pode ter certeza que vai haver muitas conquistas, com a graça de Deus. A gente vai buscar o nosso melhor e tá sempre mostrando isso pra população de Porá, né? Com clareza e transparência aí, pra que isso seja reflexo pra outros professores também. Aí, Deus abençoa que vai dar tudo certo pra esse ano 2020, pra todos nós. Tá, e chegamos ao final de mais um programa A Verdade em Foca, agora nesse ano de 2020. Espero poder trazer aqui várias pessoas que realmente venham contribuir com o crescimento crescimento, né? Do nosso programa, crescimento social. Participe conosco, certo? Curta, inscreva-se no canal, comente aí com as pessoas a respeito, tá bom? Nosso telefone também está aí na tela, você pode entrar em contato conosco através desses dois telefones aí. Estamos prontos pra poder receber você, receber a sua crítica e receber também de você alguma sugestão a mais para o programa nesse ano de 2020, tá bom? Fique aí com Deus, muito obrigado e até o próximo programa.